Eu vou deixar o lábio inferior dar uma secada, enquanto ele seca eu vou fazendo aqui o cadarço do sapato. Eu abri uma massa aqui bem fininha, mais fininha que vocês conseguirem abrir aí, sem ficar rasgando. E vou cortar uma tirinha para fazer o cadarço. Eu vou cortar aqui no vidro, tirar da foto para não correr o risco de cortar minha foto, mas eu vou mostrar. Uma tirinha bem fininha, simples. E aí o cadarço vocês fiquem à vontade de fazer com linha, massa, fita, o que vocês pensarem aí. Ou até a tinta relevo também dá para fazer cadarço. Pode pegar um pouquinho de cola, ou se estiver fazendo com massa pode até ser só molhar, fazer com a massa fresca. Mas quem estiver fazendo com linha, eu vou passar aqui a cola e aí já é a mesma coisa. Ou linha ou massa, tanto faz. Então eu boto cola só nos furinhos. Eu só vou fazer os três primeiros, porque o outro ali que eu fiz quatro não vai nem aparecer que a calça vai pegar por cima. É capaz de nem aparecer três, é capaz de aparecer só dois. Ó. Coloco a cola ali só nos furinhos. Pego a minha tirinha mais ou menos no meio. Boto aqui embaixo. A mesma coisa com a linha, boto aqui. Se fosse linha, eu também botaria ali. Com a estequinha fina, ou com palitinho, eu aperto a linha ou a massa aqui no buraquinho, ó. Aperto ela ali para dentro. Se a cola fizer essa bolinha sair muito excesso, é só tirar. Tá? Aperto. E depois eu cruzo. Quando você aperta a massa, ela já faz uma tirinha ali, já fica fácil de cruzar. E a linha não precisa, porque ela já é molinha, ela já automaticamente cruza. Né? E aperto ali no outro buraquinho. Vou fazendo assim até chegar lá em cima. Ó, aperto aqui. Para dentro. Aqui eu cruzo, levo para o outro lado. Aperto. Levo ali, aperto. É, esse cadarço aqui, no caso, é uma bota. Então, o lacinho ia estar aqui em cima, né? Então, não apareceria na calça jeans. Então, eu só preciso fazer isso aqui. Aqui eu esqueci de botar um pouquinho de cola no buraquinho de cá. Só preciso fazer esse comecinho, na verdade. Não preciso fazer mais que isso. E isso é a mesma coisa que eu faço para vestido de noivinho, quando tem aquelas... Aquele cruzadinho atrás, né? Mesma coisa. Mesma coisa para linha ou massa. Ó. E aqui eu tiro. Isso aqui. Não tem lacinho, não preciso colocar nada. Só vou deixar assim. E tá bom o cadarço. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acho que eu não preciso mostrar isso, porque é muito fácil. E quem for fazer com tinta relevo, tem que fazer aos poucos, tá? Faz a primeira linha, deixa secar, faz a segunda cruzada, deixa secar, porque senão, se você colocar por cima da relevo, ela junta uma na outra e não fica aquele... não faz esse efeito de uma passando por cima da outra. Então, é legal ir fazendo por etapas e deixando secar. Tá? Então, vou fazer o outro lado e volto já para continuar a outra fase com os dois cadarços colocados. É, pessoal, então, os dois cadarços já estão colocados, ó. Tá? Só o comecinho deles, porque o resto a calça vai tapar. Quem fez, se ele estivesse de bermuda, por exemplo, se tiver alguém fazendo ele de bermuda e fez a bota com acabamento, aqui em cima a gente coloca um lacinho. Eu faço primeiro o cadarço, o lacinho eu faço separado e colo. Não gosto de fazer com a mesma massinha ou linha, não. Tá? Eu vou agora preparar a perna para a entrada da calça jeans. É... então, os alunos estão me pedindo que eu faça aquela calça jeans cheia de rasgo para que já fique... para que já aprenda a fazer com o rasgo, tá? Então, eu vou colocar aqui no joelho... É... os alunos pediram para ter uma parte de pele aparecendo, não ser tão rasgado que apareça pele. Então, onde for aparecer pele, a gente tem que colocar uma massinha da cor da pele, né? Então, aqui, ó... eu vou deixar esse joelho dele de fora, eu vou colocar aqui o joelhinho, cor da pele, aonde ele iria aparecer. Não vou colocar grandes quantidades de massa, porque eu não quero... Engrossar a perna, eu só quero deixar aparecer a cor da pele, né? Então, aqui eu vou botar um joelhinho. Isso aqui foi porque eu não me programei antes para fazer aparecendo tanto assim. Quem já quiser fazer mais rasgado ainda, às vezes, vale até a pena já fazer a pele, a calça, a perna inteira na cor da pele, tá? Então, eu vou colocar aqui só, ó... Vou só alisar um pouquinho e tirar aqui o... O degrau de enxerto, não posso deixar degrau. Tá? Ó... Aqui, é que já pode aparecer esse joelhinho. De repente, eu vou deixar aqui aparecer também uma coxinha ali em cima. Então, eu vou colocar... Um pouquinho de massa aqui nessa coxa. Eu vou deixar um rasgado aqui aparecendo. Aqui vai ser menos, não vai aparecer muito, mas eu vou deixar umas linhas. Então, tá aqui. O mais importante é não deixar degrau, tá? Aqui no enxerto, ó. Deixa o enxerto morrer... Na perninha. Ó. Pronto. É que vai aparecer um pouco de perna aqui, um pouco aqui. Os outros jogadinhos vão ser poucos, não vai chegar a aparecer a pele por baixo. Então, tá aí, tá preparado para a entrada da calça jeans. Então, pessoal, enquanto vai secando ali a perninha, eu posso já voltar aqui para o rosto. Tá? Aqui, ó, já tá firme essa boquinha. É legal quando ela já chega nessa fase, ela não tá dura ainda, tá vendo? Ela tá firme. É, eu gosto desse... De quando tá assim, para dar os detalhes, ó. Marcar melhor aqui o buraquinho agora, porque agora já não vai sair tão fácil. Não vai sumir tão fácil do biscuit, né? Então, é uma fase boa para marcar bem as coisas, ó. Tá? Vou fazer agora o queixo, então. Para fazer o queixo, é... Presta atenção. Vamos olhar aqui para um rosto de frente. Vou pegar esse rosto aqui, ó. Aqui. Esse rosto aqui tá marcando bem a bochecha, né? E a saída aqui do maxilar. Ele tem esse buracão aqui na bochecha. Mas, enfim. O queixo, se vocês olharem, ele vem aqui... É... Eles vêm aqui... Ele vem aqui direto em costa, né? Na bochecha, ó. Aqui. Aqui tá aqui. Deixa eu fazer essa foto aqui, que essa aqui tá demais. Aqui, ó. O queixo. Ele tem tudo isso aqui. Só que isso aqui, na verdade, eu chamo de queixo com filete. O filete, eu chamo essas duas... Esses dois tracinhos que vêm aqui da bochecha e juntam no queixo. Então, para começar o queixo, eu vou fazer só essa bolinha aqui, ó. De queixo, tá? Só mesmo a bolinha. Então, a gente já tem aqui o lábio com um pedaço dessa saídinha, dessa descida aqui, que vem para cá, né? Essa foto aqui mostra bem, ó. A descida aqui, ó. A gente já tem isso. Já temos essa entradinha aqui, então, a gente vai fazer agora a bolinha do queixo. Não vou fazer essa ligação do queixo com a bochecha ainda. É só a bolinha, tá? Então, para fazer a bolinha, eu pego e faço uma bolinha. Claro, como é que é uma bolinha. Então, vou amassar aqui. E vou fazer uma bolinha. Vou colocar essa bolinha aqui e ver mais ou menos o tamanho, ó. De frente e de lado. A minha tá um pouco grande, eu posso cortar um pouquinho. E vou colocar aqui de novo. Ó, isso aqui tá bom. O que que eu vejo? Como é que eu vejo que tá bom? Eu tenho massa o suficiente aqui pra chegar no meu perfil com o queixo, ó. Vou botar mais pra cima, ó. Eu consigo chegar no queixo. E olhando de frente, eu tenho mais do que o suficiente pra fazer a bolinha do queixo. Então, já tá bom. Eu considero que isso aqui tá bom. Eu vou apertar essa bolinha aqui até ela entrar nesse pedaço aqui, essa foto aqui que tá boa de mostrar, ó. Nesse pedaço que faz essa curvinha aqui, ó. Tá? Então, eu vou apertando o queixo até formar essa curva ali, ó. Então, tem um espaço aqui da boca. Na verdade, eu só peguei essa foto pra mostrar, mas a gente tem que se guiar por essa aqui. Porque agora a gente já não tem mais a referência da foto por baixo, né? Tá bom. Agora já não vai mais ter. A gente vai botar o queixo. Então, aqui, ó. A distância, eu vou me guiar por ali e vou colocando essa bolinha e prendendo ela de acordo com esse formato do queixo aqui, ó. Então, eu já venho mais pra cima aqui e vou fazendo a curva aqui. Com um pouquinho de água, vou grudando. Grudo tudo aqui. Grudei esse pedacinho, o que que eu vou fazer? Eu agora vou colocar de lado e vou empurrar até que ele venha, porque geralmente quando a gente coloca a bolinha, acontece isso aqui, ó. A ponta da bolinha, a parte mais gordinha da bolinha, fica longe do lábio. E não é longe, olha, a pontinha, ela é pertinho. Então, tem que empurrar pra cima, ó. Pra deixar que essa pontinha fique na posição correta. Vou dar uma foto. Ó. Tá vendo? A parte mais saliente do queixo fica bem próxima ao lábio. A minha tava lá embaixo. Então, eu vou apertando aqui e vou juntar esse queixo mais pra perto do lábio. Juntei isso aqui, eu já posso ir cortando os excessos. Então, eu agora vou virar aqui, vou colocar no perfil e vou achar o formato do queixo dele bem certinho e vou cortar aqui no perfil. Eu não vou cortar o meu, porque o meu já tá parecido. Tá? Já tá do tamanho bom, já tá no formato bom. Então, achei o perfil, eu vou virar de frente e vou cortar aqui a bolinha. Então, eu vou tirar todo esse excesso aqui, ó. Todo esse excesso aqui. E vou começar a modelar a bolinha do queixo. Agora, uma coisa legal da gente fazer antes de fechar esse queixo, de decidir essa bolinha, é perceber isso aqui, olha. A bolinha do queixo dele vem aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Ó. A bolinha do queixo vem aqui. É isso aqui. Então, se vocês passarem uma reta de onde tá a bolinha, até lá em cima, olha, ela vem no cantinho da boca, no cantinho da boca, até metade do olho. Então, isso aqui é uma linha só, vem da metade do olho até embaixo, até o queixo, até o queixo aqui, ó. Tá vendo? Então, essa bolinha nossa vai vir até, mais ou menos, o cantinho da boca, ó. Aqui, tá? Então, quando eu cortar pra tirar um pouco da largura, eu vou chegar exatamente até o canto da boca e sumo com essa bolinha ali. Ó. E aqui de lado também, é... Daqui pra cá, eu vou acompanhando aqui, vou tirar esse excesso. É, tem que tomar cuidado aqui, nem sempre a gente vai chegar só na nossa imagem, porque muitas vezes, quando a gente tá segurando o boneco, a gente segura aqui por baixo, e essa parte aqui do queixo entra a massa, a impressão, pra cá. E acaba ficando mais curto do que deveria. Então, vai seguir por aqui mesmo, tá? Vai inteiro por aqui, por essa foto. Encontra aí, esse formato bem correto. Ou desamassa a impressão e vai por ela, a minha tá chegando bem nela, ó. Tá? Achei o formato do queixo, eu vou fazer como o restante. Olha também nessa posição, ó, pra ver se ele tá bem simétrico. Assim, pra ver se isso aqui tá simétrico, se não tem um lado, não tá torto. Olha nessa posição, olha de frente, até deixar ele bem bonitinho. Vou passar água, e vou alisar e deixar todo bem lisinho. Então, agora eu só vou alisar isso aqui, não tem mais muita coisa pra fazer. Deixar essa marquinha aqui do queixo parecida, né? Essa curvatura aqui, ó. Prestar bem atenção nela. Agora, eu abisquei ele, fiquei sem. Eu vou seguir a marca que eu fiz aqui. Aqui, ó. Tá? E aqui, essa sobrinha do queixo, quando você marca a curvinha aqui, ela pode voltar e continuar fazendo aqui, olha, aquele inclinadinho da boca, tá? Ela se junta nele, deixando ele até mais altinho mesmo. E aí, volta pra essa foto aqui, que tá bem boa de ver, ó, esse altinho, e copia. Copia esse altinho ali, ó. Tá? Então, juntei tudo aqui. Isso aqui é o queixo. Vocês veem que aqui não juntou, ó, ficou um buraco. E ali também. Quem se incomodar com esse buraco, já pode pegar um pouquinho de massa e tapar ele. Só pra visualizar melhor, tá? Não estamos construindo nada aqui. Pode vir com ele reto aqui, ó, e fechar esse buraquinho aqui. E aqui, sem fazer volume, sem fazer nada. Só fechar acompanhando a profundidade que já tem. Ó, não deixa subir aqui nem aqui. Encontra ali. E fecha esse buraquinho. Que aqui ainda vai entrar filete e maxilar. Então, ainda tem bastante coisa pra colocar aqui. Eu gosto de fechar só pra que eu visualize melhor esse rosto. Tá? Junta tudo aqui. Tá aí. Então, por enquanto, ele só tem queixo. Tá? Eu vou ajeitar melhor o meu. Vou olhar em todos os ângulos. Ó, vou olhar aqui também. Esse ângulo é bom de ver. Vou olhar aqui. O meu ainda tá muito grande. Eu vou cortar ele. Tá? Dá a impressão dele tá maior do que ele vai ficar na verdade. Porque ainda vai entrar aqui o maxilar, tá, gente? Então, vocês vão ficar mesmo com a impressão que o queixo tá maior. Mas, seguindo por aqui. Se tiver certinho. Se tiver certinho aqui, ó. No perfil. Se tiver certinho no meio perfil, que também é legal de ver. Nesse aqui. Então, tá tudo ok. Só corta de acordo com a foto. Tá? Então, eu vou terminar de acertar aqui o meu. Vou alisar e volto pra seguir pra próxima fase. É, bom. Então, enquanto seca aqui o meu queixo, eu vou fazer a calça dele. Então, eu abri aqui um pouco de massa branca. Que foi uma tentativa frustrada. Deixa eu só ver se dá aqui o tamanho da massinha que eu cortei ali, ó. Vou cortar um pedaço reto. Que vai ser a parte de baixo aqui, tá? Ó. Tem suficiente pra fazer a curva. Então, tá bom. Essa parte reta aqui. A massa não é muito fina, não. Ó. Mais ou menos um milímetro. Porque não é uma peça realista. É uma caricatura. Tá? Eu vou colocar a massa aqui em volta. Coloco aqui a pontinha no sapato, assim. E deixo ela maiorzinha do que o joelho. Dei uma leve dobradinha aqui, ó. Encosto no joelho. E esse pedaço aqui dos lados, eu venho e puxo assim, ó. Pra ficar um caimento natural nela. Ó. Puxo aqui. Puxo aqui. E aí, vou dar a volta. Com essa calça. Tá? Aí, quando for dar, volta cuidado pra não ficar muito curto aqui, ó. E quem tá usando massa do Brasil, é legal colocar um pouco de cola aqui na frente. Porque senão isso aqui encolhe e sobe muito. Então, bota um pouquinho de cola aqui na frente. Gruda essa parte no sapatinho. É... Coloquei aqui. Eu vou empurrar essa parte do lado pro corpinho, ó. Pra não deixar ficar pra fora. Ela tem que vir indo pra dentro. Aqui. E cheguei aqui, eu começo a grudar, ó. Pego, vou empurrando, boto meu dedo por baixo e por cima, aqui. E vou apertando a calça de acordo com a largura que eu quero. Tá? Então, se aqui na boca eu quero juntinho, eu aperto juntinho. Se eu quero mais larguinho, eu aperto mais longe. Ó. Eu vou apertando toda a parte de dentro. Até onde eu conseguir. Apertei isso aqui. Eu posso cortar. Ó. Venho daqui e corto. Aqui tá me atrapalhando. Deixa eu tirar um pouco esse excesso aqui, senão vai ficar me atrapalhando. Só tirando o excesso aqui, tá? Me atrapalha e atrapalha a visão de vocês. Então, ó. Venho aqui no meio, corto. Aonde eu apertei. Vou tirando essa massa. Tirei aqui. Aí, dependendo da pose de vocês, né? Se tiver em pé e for aparecer aqui atrás, aqui corta bem certinho, ó. No bumbum. Corta retinho. Aonde seria ali a costura da calça jeans. E aqui na frente corta também. No meio. E elimina os excessos. Vai colando essa parte aqui de cima. E esse pedaço aqui pode tirar inteiro, ó. Assim. Tá? Tirei essa parte. Eu agora vou começar a grudar aqui, alisar e tirar essa linha aqui do meio da calça. Aqui. Deixa eu pegar a esteca. Aqui com a estequinha, ó. Botei água, eu vou alisando essa marquinha de dentro. É, eu devia ter feito a perna dele de outra cor, porque vai ficar difícil vocês visualizarem, né? O que eu tô fazendo, o que é calça e o que é parte de baixo. Vou cortar aqui no meio, que geralmente quando a gente junta as pontinhas ela fica pra baixo. Deixa eu cortar aqui fazendo a curvinha melhor, tá? E aí eu já tô com a perninha, ó, preparada pra entrar os efeitos de calça jeans. Então, aqui, as alunas pediram um corte no joelho. Então, eu vou cortar mesmo. Era legal esse joelho tá bem sequinho, o meu não tá, então tem que tomar cuidado pra não marcar ele. Então, eu vou abrir aqui, ó. E vou abrir mesmo a massa, ó. E aí abre até onde vocês queiram que apareça o joelho. E aí, se quiser, bem aberta, abre mais, ó. Tá? Abriu ali? É, cuidado, porque muitas vezes fica um pouquinho de massa sujinha ali no joelho. Então, com o cotonete molhado, ó, com água, dá uma tirada ali. Antes de fazer qualquer coisa, tá? Deixa bem limpinho. Ali. Assim. Então, tirei aqui e agora eu vou fazer as marquinhas do... Da... As dobrinhas da calça, eu digo, depois de ter cortado. Por quê? Porque pode ser que isso aqui, por exemplo, tenha um abertinho assim, ó. Então, dependendo de onde entrar a ruguinha, vai afetar no corte. Então, por isso que eu corto primeiro, tá? Então, aqui eu vou só ajeitar. Então, eu sempre marco a minha aqui, onde ele tá dobradinho, se ele tiver sentado. Em pé também eu marco isso aqui, sempre tem, né? Uma ruguinha aqui. Então, vocês vão marcando aí a calça de acordo com a referência da pose. Ver como é que marcou a calça dele e copia. Aqui por baixo, aqui eu não tirei a marquinha da emenda. É só tirar direito. E aqui por baixo eu sempre marco também. Tá? Aqui. Aqui no pezinho sempre tem as dobrinhas. Eu também marco. Eu gosto de sempre fazer uma queda aqui, que nem eu fiz, ó. Essa aqui na calça, pra cá e uma pra cá. Assim. E aí vai marcando, né? De acordo com a posição. Quem estiver fazendo ele em pé, marca aqui atrás no bumbum. Sempre tem também um caidinho. O meu tá sentado, não precisa. Tá? Vai olhando aí a referência. Aqui já formou um natural, que eu gostei. Já deixo. Vai olhando a referência e vai fazendo todas as marquinhas da calça. Aí agora eu vou fazer também, além desse rasgadinho aqui, eu vou fazer outro rasgadinho. Deixa eu ver aonde. Aqui, ó. Como se fosse aquele que rasga, mas que não aparece a pele, tá? Então eu vou fazer cortes, ó. Eu corto e puxo. E tiro um pouquinho de massa aqui, ó. Com estilete mesmo, tá? Vou cortando. Ó. E aí aqui dentro eu deixo ele bem com listrinha, ó. Bastante listrinha. Ali dentro. Aqui, perto do joelho, eu também vou fazer como se aqui tivesse mais corte, ó. Antes de chegar lá no rasgo total, finge que tá aquela desbastada aqui, né? Bem surrada. Aqui. E aí pode estragar bem, ó. Vai fazendo. Vai fazendo assim com estilete até sair uns pedacinhos. Saírem mesmo, ó. Fazer isso aqui descabelar. Cabelar. Saírem. Eu, na verdade, tô ensinando uma calça mais realista do que a caricatura. Mas é porque acho que é mais legal que vocês podem usar em qualquer peça depois. Ó. Assim, tá? Agora aqui, onde eu rasguei o joelho, eu vou fazer como se tivesse o jeans desfiado aqui. Fica aqueles cabelinhos, né? Então, ó. Eu passei água na borda. E aí com uma agulhinha, ou com uma estequinha dessa de dentista, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Aqui o joelho não era pra estar... Molhado, já era pra estar bem sequinho. E aqui também a mesma coisa, ó. Tá? Ó. Ele fica bem descabelado. Aqui também pode. Onde a gente fez só os... Ó. Dá uma descabeladinha aqui também. No de cima. E aqui também, onde a gente marcou. Dá uma... Descabelada. Com a agulhinha. Tá? E em toda parte que vocês quiserem agora fazer um rasgadinho, se for menorzinho, eu vou fazer um menorzinho aqui. Eu posso vir só com a agulhinha mesmo, ó. Marcar. E puxar o descabelado, tá vendo? Ó. Aí rasguem à vontade a calça de vocês, branca, tá? E depois a gente vai pintar fazendo o efeito jeans. Então, essa aqui é a primeira etapa da calça jeans. Eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. E depois a gente vai pintar o efeito jeans. E depois a gente vai pintar o efeito jeans. E depois a gente vai pintar o efeito jeans. E depois a gente vai pintar o efeito jeans. E depois a gente vai pintar o efeito jeans. E depois a gente vai pintar o efeito jeans.